Olha o peixe aí, olha, olha, ae só, vem pra cá bichinha, ae só, olha que perigo esse, escorando o meu joelho, olha lá roncando aí, ronca igual piranha, pesquei aqui na Amazônia Fishing, tá, época começando a encher o rio, tá aí o contato na descrição do vídeo, fiz uma pescaria espetacular, olha o peixe pulando aí, olha aí só, olha que boniteza, olha, essa aqui é uma fêmea que não sai, vai sair o alvo, tá, então daqui a uns dias é época delas namorarem, falou, um abraço a todos, fiquem com Deus e o recado tá dado.